E ainda na área da saúde, uma opção para quem quer se capacitar em Joinville. A Fundamas vai abrir amanhã as inscrições para o curso de técnico de enfermagem. E quem traz mais informações agora para a gente é o repórter Luan Wozniak. Boa tarde, Luan. Deixa eu perguntar para vocês, são quantas vagas que estão sendo oferecidas? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos. Ao todo, são 37 vagas, duas delas destinadas para pessoas com deficiência. E é importante que o candidato fique atento que tem que estar com o ensino médio concluído até o fim do prazo da inscrição. Para dar mais detalhes, está conosco o Alan Regis, que é responsável pelo curso técnico de enfermagem. Alan, muito boa tarde. Quem pode participar? Toda pessoa que tem concluído o ensino médio, até o momento da matrícula do curso. Depois desse período feita a inscrição, qual é o prazo para fazer a inscrição? Já a definição dos locais de prova, datas também? As inscrições ocorrerão no período de 22 de novembro a 6 de dezembro. Isso vem para suprir uma certa demanda na área da saúde? Qual é a importância desse curso para a cidade? O mercado de trabalho na área da enfermagem exige bastantes profissionais, devido ao número de instituições que nós temos. Nossa escola é voltada para o sistema único de saúde, com a formação específica para o sistema único de saúde. Há alguma cobrança de taxa esse ano, em comparação ao ano passado? Qual é a justificativa para a cobrança nesse ano? A taxa de inscrição está no valor de R$ 40,00. O ano passado nós tivemos a demanda de 1.800 inscritos para 40 vagas. Então esse ano as nossas expectativas são que nós tenhamos próximos disso. Para quem quiser acessar o edital, já está disponível no site da Prefeitura, como é que faz? A partir de amanhã no joinvilhisc.gov.br. Alan, muito obrigado pelas informações. Lembrando, Sabrina Helber, curso gratuito, inscrição R$ 40,00. Quem quiser mais detalhes, pode acessar o site da Prefeitura a partir de amanhã, que todos os detalhes do edital estarão disponíveis lá. Eu volto com vocês ao estúdio do Jornal do Meio Dia. Tá certo, obrigado pelas informações. E a dica, muito importante, momentos como este, qualificação. E quem sabe aí, pode estar o seu caminho na área profissional.